E nesta segunda-feira, com transmissão pela internet, aconteceu a Worldwide Developers Conference, evento anual da Apple voltado a desenvolvedores, mas que também revela ao público as novidades dos softwares. Carlos Aros aqui com a gente. Quais foram os principais destaques do evento? Bom dia, Kalina, Thiago, todos que nos acompanham. A WWDC costuma ser o palco para os grandes anúncios para os desenvolvedores e dessa vez o evento foi um pouco menos barulhento, porque os Apple maníacos não estavam lotando as plateias do Teatro Steve Jobs, lá no novo complexo da Apple, por causa da pandemia. O evento totalmente online, inédito também para a companhia. Vários anúncios. Talvez o mais significativo deles e bastante aguardado pelos desenvolvedores e também pelos consumidores, o iOS 14. Essa nova versão do sistema operacional que roda nos smartphones e tablets vai ficar disponível nas próximas semanas e traz algumas modificações que a gente pode chamar de cosméticas. Não tem muita novidade do ponto de vista técnico, uma grande inovação. A Apple seguiu na linha que vem adotando já há algum tempo e que é perfeitamente aceitável de melhorar produtos e experiências que vinham sendo trabalhadas pela empresa e até por concorrentes já há algum tempo. Vai ter uma tela inicial diferente, uma melhor utilização dos aplicativos. No caso dos iPads, uma ferramenta que vai converter o uso da caneta. Você escreve e ele automaticamente vai converter em texto para ser impresso e para ser adotado pelo computador em uma configuração muito rápida. Além disso, novidade importante para o mercado, a Apple rompe uma parceria de muito tempo com a Intel. Os processadores dos aparelhos, dos notebooks da empresa vão agora contar com processadores desenvolvidos pela própria Apple. Essa é uma mudança bastante significativa, principalmente para os desenvolvedores. A Apple fecha definitivamente o sistema, desenvolvendo software e hardware de ponta a ponta. Significa que o uso do aparelho e também aquilo que está dentro dele, o software, a experiência do usuário, e aquilo que está dentro dele como desempenho de máquina, tudo isso fechado em um sistema próprio da Apple. E aí, como resultado, claro, tem um impacto para a Intel disso, um rompimento dessa parceria. Mas para o usuário, a expectativa é de melhora. E aí, um último ponto, Kalina, esse bastante importante para todos nós, alguns anúncios na linha da segurança de dados. A Apple vai comunicar os usuários quando um aplicativo estiver utilizando a câmera e o microfone. Isso é muito importante porque alguns aplicativos que a gente instala pedem o acesso para a câmera, para o microfone e para outros dispositivos dentro do nosso aparelho e a gente acaba não sabendo. A Apple vai informar para que você, o usuário, tenha o direito de escolher se quer continuar com aquele aplicativo ou não. E ela também vai informar para você os volumes, os pacotes de dados e que tipo de informações os aplicativos estão coletando. É um caminho bem importante em direção à segurança para conscientizar os cidadãos, os usuários da Apple, Kalina.